Música 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 Cada um recebeu o teu presente, não acendei o creio Olha assim ó, recebeu o presente, na parte de Deus Tranquilo em que você vai longe não vá, hoje não vai receber O meu Deus é o meu filho, o meu Deus é o meu Deus de providência Isso você hoje quer, hoje não vai receber Meu Deus é o meu Deus de providência Como umcrates de providência, atlanta Estou com 60 anos, atlanta Estou com 60 anos, atlanta Segda o meu Deus é o meu Deus de providência Se você hoje quer, hoje não vai receber Anda eara, hoje não vai receber Se você hoje quer, hoje não vai receber A CIDADE NO BRASIL 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 Quando a senhora chega, alguém vai me enxergar Em meio da senhora, a senhora sentou A senhora sentou, meu Deus me enxerga A quem pega já, vem lá de sete dias Para o pai de Deus, seu pai encanjado Foi lá numa tua vida, deu praia do destino Mas nada de novo, exige a sua própria vida A quem pega já, vem lá de sete dias Para o pai de Deus, seu pai encanjado Foi lá numa tua vida, deu praia do destino Mas nada de novo, exige a sua própria vida Mas nada de novo, exige a sua própria vida Mas nada de novo, exige a sua própria vida Foi lá numa tua vida, deu praia do destino Mas nada de novo, exige a sua própria vida Mas nada de novo, exige a sua própria vida Mas nada de novo, exige a sua própria vida Mas nada de novo, exige a sua própria vida Bom ano, exige a sua própria vida A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL